A possível alteração do local onde é feita a regulação do serviço do SAMU foi um dos assuntos mais comentados durante a sessão ordinária do dia 4 de julho Os representantes da instituição utilizaram a tribuna para falar aos vereadores sobre as consequências da possível mudança da central de regulação do SAMU de Foz para o município de Cascavel Regulação é o acolhimento dos pedidos de socorro que chegam à central e a definição do grau de urgência de cada caso desencadeando a resposta mais adequada Esse projeto já está sendo implantado, tanto é que como exposto anteriormente apenas duas cidades ainda não aderiram a essa macro-regionalização de Cascavel O governo do estado quer transformar em quatro grandes regiões o Paraná Apenas Foz do Iguaçu e Pato Branco não aderiram a essa macro-regionalização na nossa região de Cascavel A principal consequência é a regulação partir para Cascavel é o fato de o regulador, a regulação em si, não conhecer as peculiaridades do município de Foz do Iguaçu uma área de fronteira, uma área de muitos turistas não conhecer nossa rede de atenção urgência e emergência os hospitais, as lupas, o fluxo de atendimento para onde os pacientes serão direcionados após o atendimento e a grande preocupação é a Foz do Iguaçu perder a gestão inclusive de recursos financeiros da área de urgência e emergência do município Atualmente o SAMU realiza em média 2.800 atendimentos por mês e atende aproximadamente 3.500 chamadas Com esta demanda de serviço, outro questionamento dos servidores foi sobre a estrutura disponível A situação do SAMU é precária Se você for visitar hoje o SAMU e está livre para visita você vai ver a situação do SAMU Banheiros, possibilidade do dormitório, a comunidade de descanso a área de descanso é totalmente precária Então a gente está pedindo Há um tempo atrás existia uma estrutura, um projeto que mostraram para a Foz que ela ia ter uma base que ela ia ter um futuro melhor E ao contrário, isso aí só está diminuindo só está degredindo, regredindo e muito Então a gente precisa que Foz olhe para o SAMU que melhore a situação do funcionário A vereadora Inês Weizmann foi autora do requerimento que possibilitou a explanação dos representantes do SAMU na Câmara Municipal Segundo ela, a Casa de Leis estará atenta às causas do SAMU para manter a qualidade do atendimento prestado à população de Foz A maioria dos vereadores se posicionou contra essa regionalização Mas o assunto veio hoje para a Câmara Acho que já foi bem discutido entre os vereadores e a equipe técnica Na sequência, vou propor uma audiência pública Porque a preocupação é grande em passar o gerenciamento para a macro-região para a regionalização E perder então a autonomia de gerenciar os nossos pacientes Então é preocupante para o nosso município sim, no meu ponto de vista Talvez não seja, talvez a proposta seja melhor Mas é justamente o que aconteceu hoje O início de uma conversa Que deve se estender a outras equipes da saúde também Ao secretário municipal, ao prefeito Para a gente entender o que é melhor mesmo para o município de Foz do Sul O promotor de justiça, Luiz Marcelo Mafra Acompanhou a discussão acerca deste tema na Casa de Leis Segundo ele, o Ministério Público estará atento a toda e qualquer decisão a ser tomada Nós gostaríamos primeiramente de entender melhor tudo isso A questão ainda está sendo muito solta Faltam muitas informações Agora a gente vê com uma certa preocupação Essa ampliação do universo de atendimento no nosso hospital regional No hospital municipal Então isso precisa ser amadurecido, debatido Caso o município de Foz opte por não aderir a esse projeto Isso terá também impactos financeiros que precisam ser dimensionados corretamente De maneira que nós precisamos ouvir mais Antes de tomarmos uma deliberação dessa envergadura Música 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 Música